Gente, estamos subindo, fazendo a segunda etapa, subindo as pracas. Nós subimos por aqui, aonde eu estava aqui embaixo, passamos tudo aqui e daqui ele colocou aqui elas aqui no chão e aqui nós já subimos onze pracas, agora vamos subir a décima segunda. Mas antes eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, como funciona a NET aqui em São Paulo. Aqui nós estamos num bairro em São Paulo, perto do aeroporto de Cumbico, eu acho. E, está vendo esse sistema aqui, esse fio passando aqui, a rede está aqui do meu lado, bem coladinho. Isso aqui é um amplificador de potência, essa peça aqui, é um amplificador de potência da NET Cabo, que ele recebe o cabo primário, que é o primeiro cabo, ó, o primeiro cabo, depois o segundo cabo, que é o cabo secundário. Aí manda para a saída, está vendo a bitola do cabo, manda para a saída, cabo principal, cabo auxiliar, entra no modulador, que vem para o TAP com cabo RG59. Olha lá que entra com cabo de bitola 14 e vira aqui RG59, não, RG6, está vendo o TAP aqui? E manda para quatro casas. Esse amplificador de potência que vocês estão vendo aí, ó, ele já alimenta alguns metros, depois de uma metragem percorrida é colocado o outro, aonde vira os TAPs aí. E aqui dá continuidade o cabo e vai, faz a rede e entra, ó, e vai para o outro poste. E aqui dentro da casa do cliente, olha que dica, hein, nós estamos ensinando, hein, aqui dentro da casa do cliente, o cabo veio, ó, entrou bem aqui, ó, tá vendo, ó, esse cabinho aqui, ó, esse cabo aqui, entra ali, ó, e vai na segunda bengala ali, tá vendo, tem duas bengalas, uma é de energia, a outra é de telefone e o cabo da, da net cabo. E aqui, gente, vem o cabo e distribui com divisor aqui no fogo, aonde vem para o receptor da net, ó, tá aqui o receptor, manda em HDMI e joga os canais aí para a TV com o pacote que o cliente escolheu. Agora vocês vão continuar vendo aí eu subi essa placa aqui, ó, tá? Só vamos ver eu subir essa placa aí, que é nesse telhado aqui que vocês estão vendo aí. Vamos até pôr aqui um pouco assim, ó, deixa eu ver, deixa eu ver se dá pra ver o duo aí. Acho que é melhor pôr aqui, ó. Se você quiser eu fiz segunda bengala, é melhor. É, e aí você larga eu subindo sozinho, né? Não, eu vou ter o que você quiser. Tá bom, ó, vocês vão ver eu subir pra placa ali, ó. Vamos ver aqui, acho que tem que vir mais um pouquinho pra cá. Olha o duo lá, tá vendo? Lá é o duzinho. Tá vendo, gente? Tô tentando arrumar o celular aqui, ó, que vocês vejam eu subir. Vamos lá. Segunda etapa. Subindo placa. Quem faz força é sempre os mais novos, né? Quem mais faz força é os mais velhos. O mais novo fica lá coçando o saco, tá vendo? Velhaco. Vamos lá. Fica de olho aí, pessoal, quem vai puxar a placa pra cima. É, mas quem joga lá em cima? Ele puxa, aí eu jogo, né? Vamos lá. Um, dois e... Chegou. Como é difícil, né, Edu? Tá aí. Já que continuamos. Valeu? Aqui não tem espaço pra pôr o elevador pra subir as placas. Complica aí. Até já, até o próximo vídeo. Até já. Obrigado.